Seja aí muito bem-vindo ao meu canal, o Enfermeiro Fabiano Vitoriano, o Profissão em Formagem. Hoje eu quero te ensinar como pulsionar uma veia jugular. Esse vídeo que eu vou utilizar é uma colaboração do enfermeiro Diego Prazeres. O Instagram dele é f.diegoprazeres. E também você pode seguir ele na outra página que ele tem, que é Rotinas UTI. Rotinas UTI. É um ótimo vídeo que ele fez. Como eu já estou fora há um tempinho aí do meio hospitalar, né? Eu vou pedindo auxílios aí para os nossos amigos. Aqui o vídeo, o Instagram dele na verdade, tá bom? E eu vou te mostrar o passo a passo através do vídeo do Diego aí, como que você vai pulsionar uma veia jugular. Mas antes eu quero te pedir, você que não é inscrito no canal, já se inscreveu no canal que eu tenho mais de mil vídeos que com toda certeza irão te ajudar. Lembrando, gente, que eu tenho tido muitas visitas de pessoas não inscritas e não têm inscrito. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Eu quero fazer vídeos que vão enriquecer o seu conhecimento. Se você quer aprender sobre veia jugular, se você quer aprender sobre catéter central, se você quer aprender sobre urgência e emergência, eu vou me inspirar esses dias para criar vídeos nessa categoria. Então você que não é inscrito aqui, já se inscreva no canal, tá bom? Agora eu quero te mostrar o passo a passo de como pulsionar uma veia jugular. Bora, bora na verdade, para a tela do meu computador. Alguns pontos importantes, antes de falar sobre a pulsão jugular, é algumas dicas que eu quero te dar, que é bastante importante. Paciente, quando ele está muito desidratado, as veias têm que ficar mais fracas. Então é muito importante, paciente desidratado, paciente obeso também, você colocar ele com as pernas elevadas, o tronco mais baixo e as pernas elevadas. Porque aí a circulação, ela tende a ficar mais no tronco e na veia jugular do paciente. Fica mais fácil de pulsionar. Essa é uma dica bastante importante mesmo. E é sempre bom, se você for pulsionar pela primeira vez, sempre ter alguém para te auxiliar, porque até mesmo para poder te ajudar no momento da conexão. Com o tempo, a gente pega a prática, a gente pulsiona sozinho, sem auxílios, sem ninguém. Mas no início, é bom sempre você ter o auxílio de alguém para poder estar te ajudando aí para pulsionar. Não precisa escolher acessos muito calibrosos. Não precisa você escolher um 18, um 14, 16. A jugular dá para pulsionar com 20 tranquilo, sem problema algum. Tá bom? E agora eu vou te mostrar aqui a pulsão e depois eu vou te explicando o vídeo. Tá bom? Primeiramente eu quero te mostrar aqui a pulsão. Ó, como que é a pulsão jugular. E depois eu vou te explicar o vídeo passo a passo. Aqui ele está fazendo a anticepsia, o momento da pulsão. Quando pulsiona a jugular, você vai perceber que há um retorno venoso no momento que você pega a veia ali. Ó lá, ó o retorno venoso. Tá vendo? Que interessante. Eu vou voltar e eu vou te explicar o passo a passo dessa pulsão, da forma que você vai proceder. Ele está estabilizando ali a pulsão. Uma perfeita pulsão jugular. Um paciente, lembrando que esse paciente é um paciente de fácil acesso ao jugular. E lembrando também que é a jugular externa. A gente não pulsiona a jugular interna. A jugular interna é só o médico que funciona. Essa é a jugular externa. Agora eu vou voltar aqui, te falar o passo a passo de como a gente vai fazer essa pulsão para que você possa entender, para que você possa também estar fazendo. É o seguinte, gente. Vamos lá. Então vamos voltar aqui. Primeiramente, você vai fazer a anticepsia da pele. Você pode fazer com álcool 70% ou com clorexedina 0,5%, que é a clorex alcoólica. Então eu vou mostrar aqui para você o momento da anticepsia da pele. Olha lá. Precisa fazer movimentos fortes mesmo para limpar o local. Se possível, pode usar até mais de um bolo de algodão. De 3 a 5 bolos de algodão para fazer a anticepsia da forma bem correta, para deixar bem limpinho. Porque o pescoço é o lugar onde a pessoa soa demais, junta muita sujidade. Então faça uma anticepsia rigorosa desse local. Fez a anticepsia, o que você vai fazer? Você pode tirar o travesseiro e você pode deixar o paciente com as pernas um pouco mais elevadas e o tronco mais baixo do que as pernas. Nesse momento, a gente não utiliza garrote para estar funcionando o de gulhar. A gente não vai garrotear o pescoço do paciente. Mas você pode fazer uma pressão mais ou menos na altura da clavícula. Tá bom? Sentido contrário da sua função. Olha lá. Faz uma pressão, tá vendo? Bem na altura da clavícula. No momento que você faz a pressão, a veia fica mais regurgitada. Olha lá. Fica mais regurgitada. Aí você adentra. No momento que você punciona e o sangue retorna. Vai puncionar. O sangue retornou. No momento que o sangue retornou, você vai estar colocando apenas o gel. Igual a gente faz na função normal. Vai estar introduzindo apenas o gel e vai tirando o mandril. Lá na ponta do gel, nós temos uma seringa. Tem pessoas que gostam de utilizar seringas. Outras pessoas não. Se você não utiliza seringa, eu mesmo não utilizo seringa. Mas eu tenho alguns amigos que gostam. Porque às vezes o paciente está muito desidratado. Com a seringa, você dá uma aspiradinha. O sangue retorna. Porque quando o paciente está muito desidratado. Ou hipovolêmico. Você punciona jugular. Não há retorno venoso. Então com a seringa, você aspira um pouquinho. Acontece de ter o retorno venoso. Então para quem não tem muita experiência, eu indico usar a seringa. Então você vai ver que aqui tem a seringa. Pulsionou. Retornou. Agora vai introduzir apenas o gel. Você percebe que lá na ponta tem a seringa. Introduziu apenas o gel. Aqui é o mandril. Estabilizou o acesso. É muito importante no momento da punção. Você estabilizar o acesso para não perder. Porque pode acontecer de mexer. O paciente virar a cabeça. E você perder. E uma das intercoerências que a gente tem na pulsão jugular. É que às vezes você pulsiona. Está pulsionado certinho. Mas se o paciente, dependendo da posição que ele fica com a cabeça. Acaba não pingando. Eu sei que muita gente aí já passou por isso. Pulsão jugular não pinga. Aí você vira um pouquinho a cabeça do paciente. Ou pede para ele girar. E aí começa a pingar normalmente. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. Então a gente está estabilizando o acesso. E aí gente. Para não sair sangue. Aqui do gel. No momento que você tira o mandril. Você vai fazer uma pressão. Não é aqui em cima. Tem gente que pressiona aqui em cima. Se você pressionar em cima do gel. O sangue vai sair. Você precisa pressionar a veia. Então aqui. Um pouquinho mais distal. Uma distância mais ou menos de um a dois dedos. Do local da incisão. Da aplicação. Está vendo? Né? Onde você funcionou. Faz uma pressão. E aí você vai tirar o mandril. Você percebeu que tirou o mandril. E não só o sangue. Por quê? Por conta da pressão que foi feita o local aqui. Você pressiona até conectar. Conectou o Polifix. Aí agora você vai estabilizar. Vai colocar um filme transparente. Aí. Ó. Retornou. Esse retorno aqui. O que foi? Com certeza. É. Foi aspirado. Para ver se tem retorno venoso. Né? Então aspirou. Houve um bom retorno venoso. Lavou. Né? E pronto. Está aí a sua punção. De jugular. Externa. Mais uma vez. Onde você precisa do local. Qual? 70% o Clorex 05. Funcionando. Você tem que estar atrás da cabeceira do paciente. Fazendo pressão. Sentido da clavícula. Na veia. Para ter o retorno venoso. Houve o retorno venoso. Você vai introduzir apenas o gel. Fazendo a estabilização do acesso. Muito importante. Esta pressão é para não retornar o sangue e sujar tudo o travesseiro ou lençol. Né? Que a galera pira quando acontece isso. Vocês viram que não veio sujeira nenhuma. Perfeito. Aspirar para ver se está certinho. No momento que aspirar. Aspirando. Caceringo. Bom retorno venoso. E agora fazer a estabilização do acesso com filme transparente. Certo pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Dessa função. Qualquer dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Quanto tempo o acesso venoso pode ficar? De acordo com o manual da Anvisa. Com a cartilha da Anvisa. Eu sei que tem locais aí. Que ficam três dias. Mas de acordo com a cartilha da Anvisa. Orienta a ficar 96 horas. Tá bom? 96 horas. Talvez esse prazo pode até aumentar. Mas de acordo com a cartilha da Anvisa. 96 horas. Depois de 96 horas. Você troca o acesso venoso. Olha. Qualquer dúvida que você tiver. Pode deixar aqui nos comentários. Eu quero saber muito aí. Se você gostou desse vídeo. Dessa maneira desse vídeo. Quer mais dicas né? Deixa aqui nos comentários um vídeo também. Se você quer algum vídeo específico. Que eu vou trazer aqui para você. De repente você fala. Professor eu quero um vídeo sobre isso. Ou sobre aquilo. Pode pedir aí. Que eu vou trazer aqui para você. Tá bom? Pessoal. Só lembrando. Que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O link do meu curso de preparo e administração de medicamento. Eu ensino sobre punção venosa. Eu ensino sobre aplicação intramuscular. E muito mais. Esse curso. Ele está com nota 4.6 da Hotmart. 4.6. A nota máxima é 5. Então a nota dele está ótima. Tá bom? Olha. É um ótimo curso aí. Para quem tem muita dúvida. No preparo e na administração de medicamento. E para quem está inseguro. Se você treme demais. Esse curso vai te ajudar. A não tremer mais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Grande abraço aí para você. Do enfermeiro Fabiano. Deixe o seu like. Se gostou. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.